Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E a vibração de quem joga toda a pressão pro lado do Alvi Rubro Juiz autoriza aí a cobrança da falta, vem que vem o Mica Levantamento do bolo foi feito dentro da área, subido de cabeça, a bola bateu na trave Você vê ali uma movimentação e o juiz deu gol Gol Agora tocou o Hugo Hugo voltou aqui, olha o chute, bateu o Genivaldo, espalma Pé direito, levantou, bola fechada, categoria hein Mica domina, tenta sair jogando, aparece Thiago Enes, tira aqui de trás Já vamos pra 40 do segundo tempo, olha o chapéu do Mica Chapéu pra cima do Daniel Bueno Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL